O mosquito está mobilizando as equipes de endenias aqui de Cascavel. O trabalho é intenso, especialmente nos bairros que há o maior risco. O Wesley tem 18 anos e fica o dia todo fora de casa por conta do trabalho. Mas mesmo assim, tenta manter os cuidados do quintal para evitar que o mosquito da dengue apareça. Sempre tenta dar uma atenção na realidade para não ter esses problemas, né? Mais futuro para nós e para a saúde da nossa família na realidade. De deixar limpo, sem esse sufoco d'água. E é um trabalho que não dá para parar. Não só da comunidade, tampouco dos órgãos públicos. O resultado do último levantamento rápido de Aedes aegypti trouxe um alerta. Cascavel saltou de 1 para 2,5% no índice médio de infestação. Pensando nisso, os agentes de endemias voltam às ruas para reforçar os cuidados neste cenário preocupante. E nós estamos fazendo ações nas localidades onde o índice ficou ainda maior. Nós fizemos na segunda-feira na região do Guarujá, hoje nós estamos na região do Quebec e na sexta-feira estaremos na região do Santa Cruz. São localidades onde o índice ficou de alto risco, ou seja, acima de 4%. A região que nós estamos hoje deu 6,2%, o que é bastante preocupante. Isso demonstra que nós precisamos intensificar os cuidados nos domicílios. Nessa quarta-feira, 63 agentes devem vistoriar 1.800 imóveis aqui no Jardim Quebec, região onde o índice de infestação é bem alto, 6,2%. E claro que esse número preocupa. Mas o grande desafio desses profissionais é encontrar as residências abertas para realizar a ação. Nós visitamos 1.574 locais, mas 1.169 estavam fechados. Então é preciso que o morador faça a sua parte. A cada visita é necessário olhar atento nos detalhes e orientações que salvam vidas. Nos próximos dias, ações devem acontecer também nos bairros Santa Cruz, Canceli e Claudete. O agente vai agora nessas ações, ele vai no ciclo bimestral fazer essa vistoria, mas o restante do tempo o morador é responsável pelo seu espaço. Então cuide, colabore, contribua para que o desengostado do mosquito Aedes não venha aumentar seu índice de infestação em Cascavel e as pessoas adoecerem e nós entrarmos em uma epidemia, quando é uma ação que pode ser programada, que ela pode ser controlada e evitada. Aqui a gente cuida muito com água parada, né? Até previne um monte, né? Para não ter infestação na casa, para não criar larva da dengue, né? E quando a gente fala dessa questão, até olhei lá, as garrafinhas estão tudo ali para baixo, sempre está de olho mesmo. Sim, essa parte a gente cuida bastante. Aqui, pelo menos, a gente tenta não deixar a água parada, lugar nenhum, tentar catar aquelas tampinhas, sacolinha plástica, às vezes cai, né? A gente tenta manter mais ou menos em ordem, né? Para resumir tudo, menos de...